e aí galerinha beleza bem-vindos a mais um vídeo do canal livre software e hoje eu vou trazer um emulador aí muito esperado que é o emulador de playstation 3 eu vou explicar como você vai fazer para rodar ele aqui no linux tá vocês quem puder assistir até o final eu agradeço pois eu terei ressalvas no final né eu vou deixar algumas ressalvas e minha conclusão final a respeito desse emulador ok primeiro passo é você e aqui na página de download que vai estar ou no blog na descrição eu acho que vou fazer um tutorial escrito também aqui você vai fazer o download for linux tá faz o download ele vai salvar nesse arquivo compactado em app mage esse arquivo app mage é muito legal porque facilita bastante qualquer um pode rodar facilmente aí no seu linux em qualquer distribuição apesar de estar o símbolo do ubuntu ali ok eu vou cancelar porque eu já tenho esta imagem próximo passo se você for aqui em checar é quick start tá você vai poder notar e ver os requisitos para rodar no seu pc não tem requisito de placa de vídeo aqui porém você já sabe e tem que ter uma gpu com o pngl 4.3 no mínimo tá aí tem que ter uma gpu bem razoável aí para você rodar eu tenho um gtx 970 ela ainda está dando conta do recado você tem que ter de 4 a 8 gb de ram tá o processador tem que suportar sss e3 tá e um outro requisito aqui para o linux é esse aqui ó playstation 3.pup system software file você vai clicar aqui e ele vai te direcionar para esse site sim você não vai usar bios você vai fazer o download do próprio site do playstation fazer o download deste arquivo zinho aqui ok só clicar que ele também vai fazer o download desse ponto up a ponto pup eu já tenho esse arquivo também então não vou fazer o download o primeiro passo é esse ok agora vamos aos passos mais práticos eu salvei o meu emulador aqui na pasta documento do pc sp3 linux você tem que clicar com o botão direito propriedades permissões e marcar permitir execução como um programa ok então fecha e dá dois cliques este aqui é o emulador eu já tenho alguns jogos aqui instalados daqui a pouco eu falo um pouco sobre eles eu vou mostrar também como instala esse é o emulador uma vez executado aqui na pasta home você vai dar um control h e procurar a pasta é ponto config tá aqui nessa pasta você vai dar dois cliques e vai procurar ele aqui ó rpcs3 essa pasta vai ser usada para algumas coisas a no windows você vai conseguir jogar rodar todos os jogos colocando ele aqui no hdd0 porém no linux quando você vai procurar a pasta hdd0 ela é oculta e o emulador mesmo você desocultando a pasta ele não consegue enxergar então eu não utilizo essa pasta para armazenar os jogos mas ainda assim ela vai ser usada para colocar os arquivos ponto rat em jogos que possuam a extensão ponto pkg eu vou explicar pra vocês tudo isso ok aqui é onde ficam as configurações os arquivos é do rpcs3 por enquanto nós não vamos usá-la vou deixar minimizado aqui aqui estão os jogos eu já baixei eu não posso infelizmente mostrar onde baixar as ídolos mas vocês podem procurar aí os jogos de ps3 download ou então se você tem uma mídia você pode também é passá-la para o seu pc e executar ok a primeira coisa que você vai fazer após abrir é vim aqui em file install firmware e procurar lá o seu arquivo ponto pp que você baixou lá no segundo passo ok então meu aqui no caso eu salvei em home ericsson documentos pcs p3 linux então é só clicar aqui e dar um open e ele vai instalar para vocês vocês podem ver que foi instalado aqui na verdade já estava instalado ok eu só mostrei como é que faz ok vamos dar sequência ao tutorial vamos aqui em configurações ou você vem configurações você clica aqui ó ok e aqui nós temos algumas coisas interessantes porém esse emulador ele não é tão maleável quanto do ps2 ainda não tem tantas opções para você mexer essas duas opções aqui são para processadores ryzen ou i7 ou i3 que tenha alguns três então vocês podem ver que ao passar o mouse ela até me mostra lá que é ryzen tá e 3 e 5 e 7 ou ryzen ok então se o seu emulador não vier com essas duas opções marcadas habilite as né aqui nós temos as preferências por threads esse emulador só funciona até 6 threads infelizmente eu tenho 12 mas ele só me dá a possibilidade de colocar 6 então 6 aqui em recompila é deixe marcado isso aqui não marque outra opção aqui também llvm e aqui tanto faz você deixar em loadlib v2 quanto colocar aqui automático eu vou deixar automático ok aqui em gpu é o mais interessante que a gente não encontra lá no emulador de playstation 2 e você pode emular os jogos com o pg l ou vulcan e alguns jogos vão rodar melhor com o pg l e outros com o vulcan eu vou manter o vulcan tá aqui vocês podem ver que eu consigo enxergar minha placa de vídeo gtx 970 o aspecto de rádio aqui 16 por 9 e aqui você pode escolher a os seus fps nem todo jogo mesmo você colocando 60 fps existem jogos que vão travar em 30 eles são nativos 30 fps e não tem por enquanto não tem como destravar os fps não é questão de má desempenho nesse caso é porque não vão destravar a maioria dos jogos que eu tenho aqui não passa de 30 fps nem a porrete então é 30 fps é o limite do motor do jogo né 30 fps não vai mais talvez eles modifiquem aí os emuladores daqui pra frente né que ele destrave os fps por enquanto não outra coisa que que alguns jogos vai pedir por exemplo demon souls ele vai pedir esse white color buffers tá então deixe marcado ou desmarque se você for jogar esse jogo que eu acabei de citar marque essa opção o resto você não precisa a não ser que você queira esticar um pouquinho jogo você marca aqui eu vou deixar aqui marcado aqui você escolhe a resolução eu não tive uma boa experiência em 1080p pelo menos em cavaleiros do zodíaco deu uma uma sumiu o mouse não não conseguia mexer eu tive que entrar no sistema através de teclado e parar o emulador e é matar o processo né isso é chato bom áudio eu recomendo que você deixe um curso áudio para esta opção dá um mix de stereo tá se você quiser marcar uma dessas outras duas opções você terá que marcar o alça tá ou se ao aqui deixa padrão o system você pode colocar aqui em português em português br é negro ou chute eu recomendo que você deixe marcado network alguns jogos vão necessitar desta opção habilitada eu vou deixar desabilitada os jogos que eu tenho não necessita se você tiver uma conta na psn né legal você deixe conectado e aqui existem umas outras opções que eu não me aprofundei tá mas que pelo que eu vi ninguém alterou então mantenha padrão então sei agora aqui em file nós temos duas opções para rodar seus games uma é instalar o ponto pkg eu vou começar com esta opção é só selecionar ela procurar aí o seu game que esteja nessa extensão no meu caso aqui está em download jogos ps3 super street fighter 2 turbo hd tá só clicar aqui e mandar instalar eu já tenho ele instalado aqui mas é bem simples manda rodar clica aqui e manda ele vai fazer a instalação automática sem problema nenhum e automaticamente ele vai aparecer aqui já na sua lista de jogos mas nós temos uma ressalva quanto ao pkg alguns exigem o arquivo hat que é o que eu falei então como os meus jogos estão salvos aqui tá jogos ps3 chovei acho que o escrito vai ter tem um ponto rádio rap aliás não é ponto rap 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 esse arquivo aqui você vai copiá-lo e colar lá na pasta oculta que eu falei para vocês no início tá deixa eu voltar lá só para vocês recordarem minhas pastas estão oculta do control h para elas aparecerem vou em em ponto config procuro rpcs3 está aqui eu vou entrar em hdd0 agora home 001 e aqui ó ex data cliquei aqui e colo o arquivo ponto rap rap no meu caso eu não vou precisar porque eu já tenho ele aqui então é só ignorar ok isso antes de executar alguém depois vocês podem executar o game tranquilamente eu vou executar aqui street fighter vocês possam ver como que tá rodando e fazer umas ressalvas mas antes eu vou mostrar como como instala os ponto iso né ponto iso ao você baixar a iso do seu playstation 3 ou ripar ela para o seu pc né via mídia você vai pegar montar ela te mostrar que onde estão meus jogos aqui por exemplo deixa eu ver o que isso antes sei a solução que eu estou rodando beleza quando você abrir sua iso montar sua iso vai ter uma pasta chamada ps3 game tá você vai copiar de dentro da sua iso e colocar em uma pasta sua preferência no meu caso aqui eu copiei da iso e coloquei aqui na minha pasta download jogos ps3 tá simplesmente coloquei aqui tá o conteúdo da iso recomendo que não coloque no hdd 0 hdd 0 se for no windows no linux não faça isso que não vai ser legal beleza então descompacte todos os seus jogos copie o que tem dentro da iso e crie uma pasta em uma pasta de sua preferência né em um local de sua preferência então você vem aqui em file boot self barra elf né e procura o seu jogo ok vamos lá na minha pasta jogos ps3 são e ceia vou entrar na pasta ps3 game você vem nessa pasta usrd e user de diretório de usuário beleza clica aqui duas vezes e seleciona seleciona esta opção e dá um open a primeira vez que você der um open vai aparecer aqui deixa eu ver eu salvei um screenshot ao abrir o jogo pela primeira vez você vai ver esse monte de janela vocês podem acompanhar aí e olhar aqui embaixo aqui ó na barra tem um monte de janela vai abrir um monte mesmo não se assuste tá ok porque ele vai abrir mesmo eu faço esse monte de janela e aqui na barra vai ficar lotado de janela aberta e vai carregando carregando até que o jogo abre então vamos jogar aqui para que eu mostre para vocês o que acontece dá um open aqui ele vai abrir o jogo ele abriu mais um tem dois aqui são de ser porque eu acabei de abrir esse como eu já tinha aberto antes então ele provavelmente não vai me mostrar uma porrada de janelinha como aquela tá é só aguardar o jogo abrir uma outra coisa que eu esqueci de mostrar para vocês é que a configuração dos controles infelizmente ele não dá a opção de você personalizar o seu controle ele reconhece seu controle automaticamente o do xbox funciona perfeito todas as teclas igual a do playstation 4 porém se você conectar aqui um controle playstation 2 ele inverte as teclas eu não sei porque e não tem como personalizar então você fica sem chão né sim sim sem como fazer ok então vamos aqui no jogo aqui ó vocês podem perceber que deu uma bugada no áudio esse é um dos grandes problemas deste deste emulador infelizmente algumas vezes ele sincroniza o áudio e algumas outras vezes ficam desincronizados então é um probleminha que ele tem que esse emulador tem por isso diminui o áudio aqui porque fica insuportável de você jogar tá vocês podem ver que tá rodando legal eu posso ampliar a tela aqui tá ok um outro problema deste emulador são as texturas se você já jogou a versão de pc desse jogo sanseya vocês vão perceber que as texturas aqui as cores das armaduras não estão legais tá bom deixa eu ir em uma batalha aqui para ir direto para uma batalha eu já joguei um monte aqui vocês podem ver que eu já joguei bastante aqui ó até até aqui até aqui eu joguei falta jogar contra o cavaleiro aqui de afrodite então vou entrar e essa só para vocês verem como tá rodando nem todos os jogos não problema com áudio nem com texturas um exemplo bom é o street fighter hd2 que funciona perfeito eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco bom deixa eu pular conversinha aqui e vamos para a batalha mas apesar de estar em desenvolvimento não deixa de ser uma grande surpresa jogar playstation 3 no pc no linux tá bom porque era um emulador aí que muita gente não sabia que existia né podem ver que tá rodando legal apesar dos problemas que a gente tem que eu falei de textura está rodando muito legal mas o maior problema que eu acho não é nem o de textura é o de áudio o problema de áudio é muito chato beleza vocês viram aí eu perdendo mas vamos sair do jogo agora para eu mostrar o street fighter como tá rodando eles podem ver que eu tenho o fifa aqui infelizmente o fifa só vai até o load inicial e não passa dele esse ninja gaiden aqui ele não está na lista de playables né e place de a lista de compatibilidade que você pode acessar aqui ok você pode clicar em no player vocês podem ver que tem 458 aqui na letra a né nas outras tem mais não aliás 458 jogos que funcionam ok e aqui você pode procurar o jogo que você acha que você gosta esse emulador não fez parte da minha infância não cheguei a jogar nele no playstation 3 não cheguei a jogar então pra mim é um emulador que é um jogo né um console que não me deixa nostálgico né então você pode procurar que o jogo que você gosta e fazer o download dele aí da internet ou usar o seu próprio ISO aí você tem em casa vocês podem ver aqui tem o jogáveis todos os que só rodam até certo ponto aí os que não rodam de jeito nenhum tá então você pode consultar aqui a compatibilidade tá eu esqueci de falar esse detalhe aí mas o jogo que melhor rodou pra mim aqui foi o super street fighter 2 turbo acho que porque ele é antigo né esse aqui hrc2 ele está na lista de playables porém ele tem ele fica com bugs horríveis horríveis no gráfico e no som então infelizmente pra mim não é jogável tá esse truque racer também só download e é isso esse crash time 5 aqui também só inicia mas não dá pra jogar esse aqui eu acho que eu posso aumentar o som que não vai dar bug não e vocês podem ver que mesmo a 30 ele bateu a casa dos 60 ali mas assim mesmo vocês podem ver que o áudio não está perfeito tá sincronizado mas o áudio não está perfeito vou no training mod aqui só para eu não passar tanta vergonha né porque eu estou sem parece que o controle arcade aqui era melhor mas o controle arcade também troca as teclas os contos estão... tá tem que ter porque eu sei mas oゴ vai o os contos está você pode ter um eu não asambleas ela é a o o o tá beleza galera vocês podem ver que ele roda legal eu travei em 30 vocês lembram mas ele está rodando a 60 fps esse aqui é um exemplo de jogo que roda muito bem então galerinha como ressalva aqui para finalizar o vídeo é um emulador muito promissor é esperado por muita gente por mim nem tanto porque como eu disse ele não me dá não me traz nenhuma nostalgia não fez parte os jogos do playstation 3 não fizeram parte aí da minha vida alguns alguns que rodam nele rodam npc fizeram como fifa 16 fifa 15 fifa 14 mas como console ele não não me traz nostalgia não é nostálgico pra mim ok ele é muito promissor mas nós temos problemas com áudio problemas com textura nem todos os pc vão conseguir rodar estimulador tá ok são alguns pormenores mas que provavelmente vão ser resolvidos podem ver que ele está em alfa ainda e já roda uma porrada de jogos como vocês puderam ver ele roda 458 jogos nem todos esses 458 que eles estão dizendo que rodam aqui rodam bem como é o caso do w2c aqui wrc2 ele não infelizmente ele tem problemas sérios de textura e o tornam e jogada né não dá para jogar não dá ele trava na na minha máquina lógico você pode ter aí uma uma 1080 ti vai rodar ele sei lá talvez roda né legal mas a minha 970 dá umas travadinha cabulosa nele toque galerinha é isso eu espero que vocês tenham gostado do tutorial não é um tutorial simples afinal é um emulador que não necessita de tantas configurações não tem opções de tantas configurações também eu vou ficando por aqui quem gostou dá um joinha compartilha aí se inscreve no canal quem não foi inscrito a gente vai ter tutorial aí de batocera linux no linux né porque eu vejo muito tutorial de batocera linux no windows que eu acho ridículo mas tudo bem e vamos ter tutorial de fight cage também beleza então fiquem ligados aí e até a próxima